E a quarta-feira da semana, o Instituto Superior Cristal coopera a Universidade Oscar Rivas, em Angola, onde facilita o curso intensivo de agressão pedagógica para o docente de Cira e o Instituto Superior Cristal. O curso é o curso de um meeting onde eleva conhecimento e a área pedagógica, onde é o facilitador, mas o professor da Universidade Rio de Grande, Brasil, no Balom, da Universidade Coimbra, na Universidade Porto. A atividade de abertura curso intensivo de agressão pedagógica realiza e assalou o Instituto Superior Cristal Central Balide de Lê. A cooperação entre o Instituto Superior Cristal e a Universidade Oscar Rivas, Angola, onde é a Fundação Saber, Angola. Depois, o formador, a Universidade Rio de Grande, Brasil, para a Universidade Coimbra, a Universidade Porto. E ainda não é formador para o curso intensivo de agressão pedagógica para o docente universitário. O Lê é o Instituto Superior Cristal, é central dele no Instituto Superior Cristal, Paulo Balcau, Sáme, no Aileu. Também participa do curso de Rússia em plataforma Zoom, participa do Zoom, formador de Rússia, também é o tema, durante a duração, fui na ida, o balo, financiar o orçamento geral do Estado, do Ministério do Ensino Superior de Ciência e Cultura. Também é quase 300 mil reais, e me aloca 6 mil para o curso de agregação pedagógica, docente de CERA, eu tenho formação ainda. Docente do Instituto Superior de Cristal, estamos de 40 pessoas, participam no CIDIL e no Polo CERA em município. O curso, essa formação, o curso pedagógico continua. Na velha parte, e a moça dinâmica, o processo, o mundo, a moça, era digital, era tecnologia, sempre mudança. Também é uma formação, formação de agregação pedagógica, mas temos a formação para usar tecnologia, processos de aprendizagem, e sempre mudança. De TINAN-TINAN, sempre mudança, sempre participa do curso. Entretanto, o curso intensivo agregação pedagógica, ela durante fulano e derrubá-lo, no curso NE, reta no apoio, o seu Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura. Atividade NE participa, o seu representante, Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, presidente executivo, Fundação Cristal, no docente, sigajudicare, e do curso das Goat, Assunção de